Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para mais uma Gameplay Pauper aqui no beta de Modern Horizons 3 participando do programa de criador de conteúdo do Magic Online que eles nos deram essa oportunidade de fazer aqui, conhecer a coleção um pouquinho antes dela ser lançada. E nesse caso aqui agora a gente está testando o novo combo, o Brood Scale Combo, que envolve o Baskin Brood Scale e o Sadistic Glee. Então o Baskin Brood Scale é uma carta nova de MH13, o Sadistic Glee é uma cartinha antiga, que até teve spike, mas isso é uma outra história. Mas o Baskin Brood Scale é duas manas, uma verde e uma qualquer, é uma 2 barra 2, é o Drazi Lizard, com a habilidade Adapt 1, paga duas, sendo uma mana verde, coloca um marcador, se ela não tiver nenhum marcador. E quando um ou mais marcadores, mais um mais um, são colocados no Baskin Brood Scale, eu sempre penso no Baskin Brood Scale, que é o com a Ednaz aquele, tu pode criar uma ficha 0 barra 1 de Eldrazi Spawn com a habilidade de sacrificar para adicionar uma mana em color. Então uma habilidade bem interessante que comba com o Sadistic Glee, que diz o seguinte, ama a aura, tu encanta a criatura, e quando uma criatura morre, qualquer outra criatura morre, coloca um marcador mais um mais um na criatura encantada. Então qual que é a sacada? É tu encantar aqui o Sadistic Glee no Baskin Brood Scale, e colocar um marcador mais um mais um, que daí a magia tá feita, porque tu vai colocar um marcador, daí tu vai criar uma ficha, daí tu vai sacrificar essa ficha pra gerar uma mana em color, vai colocar outro marcador por conta da aura, e assim por diante, né, quantas vezes tu quiser, até ter uma forma de fechar o jogo. E basicamente é isso. E quais são as principais formas de fechar o jogo que eu tô utilizando aqui? É o Nadier, e eu percebi na gameplay que eu acho que eu tenho que usar mais Nadier, que é uma carta muito boa pra conseguir ganhar o jogo sem precisar, muitas vezes, esperar um turno pra atacar, né? Porque o Nadier, ele, toda vez que um token sai do campo, cada oponente perde um de vida e tu ganha um de vida. Então é muito fácil fechar o jogo com o Nadier Nightblade, e no caso aqui o Dusk Shell Crawler, quando entra no campo, coloca um marcador mais um mais um na criatura alvo, e cada criatura que tu controla com o marcador mais um mais um, tem atropelar. Então eu pensei no Dusk Shell como uma forma de colocar o marcador, mas também de dar o atropelar. Então deixar ele infinito barra infinito, atacar, não toma prismatic, e tem atropelar. Mas tem um problema, né? Isso aqui toma removal, né? Então isso pode dar problema. O Nadier é uma forma mais garantida, muitas vezes, de finalizar o jogo de uma vez só. E até, né, eu acho que é importante falar isso, que eu percebi uma coisa muito importante na gameplay, que eu acho que é crucial aí pra saber o quanto que esse deck pode ser bom, que é o Malevolent Rumble, uma outra carta de Modern Horizons 3, que ela é importantíssima nesse baralho, e ela faz, inclusive, com que essa questão de colocar o marcador não seja tão necessária assim, porque o Malevolent Rumble é um feitiço de duas manas, tu revela as quatro cartas do topo do deck. Tu pode colocar uma carta de permanente entre elas, então busca as duas partes do combo, né? Busca o Baskin Brute Scale e o Sadistic Glee. E é o seguinte, tu coloca o resto no cemitério, né? Então é bom preencher o cemitério ali, muitas vezes, ter criaturas ali pra tu voltar com a nerf, e tu cria uma ficha de Eldrazi spawn 0 barra 1, com a habilidade de sacrifica pra adicionar uma mana em color. Então isso é muito importante, porque tu já vai ter ali um Eldrazi pra tu sacrificar e já colocar esse marcador. Então é muito importante uma Malevolent Rumble no combo, né? Pra tu poder ter esse Eldrazi também. Então não precisa do Dusk Shell Crawler, porque não precisa colocar marcador. É muito mais fácil sacrificar uma criatura do que ter que colocar um marcador ali, ter todo esse trabalho de colocar um marcador no Baskin Brute Scale. Por isso que eu acho que o Nadier Nightblade é a melhor forma de fechar o jogo. Porque daí contorna prismatic, contorna fase de combate, né? Em questão de paz momentânea, contorna muita coisa. E além da questão que ela é uma criatura preta, né? Então não tô mais na fault, porque talvez a gente consiga proteger o Baskin Brute Scale com o Snake Skin Veil, que coloca o marcador mais ou mais numa criatura e ela ganha Rexproof. Então é uma forma de proteger ali o Baskin Brute Scale na hora que a gente for colocar a aura, né? Que talvez o oponente queira dar uma remoção em resposta. Pra proteger de remova, a gente tem três Mesmeric Fiend, que olha a mão do oponente e exila uma carta até que o Mesmeric Fiend saia do campo. E o Durace, que a gente pode olhar e descartar uma outra carta. E uma outra carta ali que não costuma jogar tanto no formato, mas aqui ela acaba sendo muito boa, que é o Comungar com os Deuses. É o Feitos de duas manas, se revela cinco cartas, pega uma criatura ou encantamento, coloca na mão, o resto no cemitério. Então é uma forma de achar as peças do combo também. Eu coloquei dois Village Rites pra mais draw, né? E também tem o Evolution Witness, uma outra carta também de MH3, que quando um ou mais marcadores é colocado no Evolution Witness, tu volta uma permanente do cemitério pra mão. Então é uma forma de voltar ali as peças do combo pra poder reaproveitar também, né? O Evolution Witness também custa três, então também pode voltar com a nerf, né? Então tem várias sinergias aí. E duas cópias do Slither Head, que tem o Scavenge, Zero Humanas, exila ela do cemitério e coloca um marcador na criatura-alvo, né? Então é uma forma também, por Zero Humanas, de colocar marcador no Basketball Scale, né? Que pode estar ali no cemitério, ali com uma das cartas que a gente vai utilizar pra milar. O sideboard não é muito importante, a gente tá só colocando cartas ali pra completar o deck, mas o foco mesmo é o combo e como que a gente vai conseguir fazer pra chegar nisso. Galera, dia oito agora, de junho, né? Vai ter o pré-release de Modern Horizons 3, aqui da Citadel. Então, a Citadel, pra quem não tá ligado, ela é uma loja na Rua Amaral Gama, no bairro Santana, na Zona Norte de São Paulo. Então, né? Uma loja aí muito boa, muito bem localizada, que vai ter um corujão nesse pré-release de Modern Horizons 3. Então, dá pra comer o pré-release, comer o pré-release é bom, né? Dá pra jogar o pré-release comendo pizza, né? Daí o pré-release começa às 10 da noite, tem essa opção aqui com pizza, tem a opção apenas pizza, né? Pra quem só quer comer, tiver ali querendo acompanhar o evento. E o pré-release sem pizza também, né? Pra quem só quer ali abrir as cartas e tudo mais, se tiver de dieta, né? Então, também tem essa opção. Então, fica a dica aí, né? Vou deixar aqui o link nos comentários pra quem quiser participar do pré-release da Citadel. E tem o cupom do canal Weber5, que dá 5% de desconto, inclusive aqui no pré-release de MH13. Então, aproveitem aí essa oportunidade. Beleza? Bora, então, pra gameplay ali testando a nova coleção e testando o novo combo. Fala, pessoal! Vamos para mais uma partida aqui do beta de Modern Horizons 3. Cara, essa mão tá meio zoada. Ah, não tem... Ah, vamos ligar aqui. Apesar de que tinha terreno, né? Acho que eu vou equipar essa. Tem uma peça do combo ali, pelo menos. Também tinha uma ligação a 6. Vamos lá, eu vou fazer uma Baron Moore aqui. A ideia é fazer o Durace e a Bounce no próximo turno. Essa eu achar qualquer criatura, eu tenho o Draw 2. Ah, o Sajin tá com a mesma lista que ele jogou agora há pouco. Ah, na verdade, ele mudou um pouco, né? Ele... Será? É, eu acho que como ele vai fazer... Vai estourar o mapa no próximo turno, eu posso fazer o... Malevolent Rumble. Ah, eu vou buscar o Shellcrawler. Tá, eu acho que eu vou... Acho que eu vou de Mesmerc Fiend aqui. E vamos passar. Ela vai estourar ali o mapa. Eu acho que eu faço o Mesmerc Fiend sem... Sem nada. Já tem o Tron fechado, né? Eu queria muito ter uma mana preta. Mas não tem... Cara, eu acho que eu vou no Ikor aqui. Pior que a Golem Foundry... É, a Golem Foundry é uma peça do combo e tal. Tá, então vamos fazer aqui o... Vamos passar. Então, fechou o Tron. É por isso que não estourou o mapa, né? Ai, fiz o Meer Retriever ainda. Vamos fazer aqui. Comprar duas. Eu vou ciclar aqui o Unerf. Se bem que... É, não. Eu vou ciclar o Unerf. Aê, boa. Então a gente tem o combo no próximo turno, é isso? Mais ou menos, né? Quer dizer... Tipo... É, eu tenho o combo no próximo turno, não tem? Tenho o combo no próximo turno. Vamos passar. Porque daí eu consigo fazer mana infinita com o Baskin Brood Scale, né? Ah, não. Eu não tenho o combo. Eu não tenho o combo. Agora que eu me liguei. Ah, vai fazer um... Vai pegar um Bojuca, talvez? Ah, na verdade eu tenho sim. Ah, não. Eu não tenho, não. Não tenho, não. Porque eu consigo colocar um marcador com o Unerf. Mas eu... Falta mana... Vai faltar mana preta daí nesse caso, né? Só se eu acho que eu vou meter isso. Tá, fez ali o... Coisa. Torcer pra não fazer um... Um Mag Shift, né? No próximo turno. O Mag Shift é o que pode nos ferrar, né? Mas deixa eu pensar aqui. Eu faço o Baskin Brood Scale. Ah, mas daí eu não consigo, né? Falta uma mana preta. Que eu preciso do Nadier pra... Conseguir ganhar. Esse daqui tinha que usar a estrela. Três na mão. Tá. Tá. Não vai morrer nenhuma criatura, né? É, eu posso colocar o marcador infinito, né? Tipo... É o que resta. Se eu fizer o Sadistic Glee aqui. Vamos ver como é que tá o combo aqui. Vamos ver se eu vou fazer certo também, né? Vou colocar o Easy As aqui. É, se eu achar uma mana preta, dá pra ganhar. Tá. Tá. Caramba, esse combo é forte, hein? Esse combo é forte. É, eu vou... Tá. Eu vi errado ali. Deixa eu fazer uma Nerf. Tá. Beleza. Não tem nada que filtre a mana, né? Até onde eu saiba. Tem que passar. Vamos bater um... Ah, não, 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 não. Ah, que droga. Ah, que droga. Caramba, tá difícil escrever. Caramba, tá difícil escrever. Ah, eu poderia ter... Agora que eu me liguei numa coisa, eu podia ter tentado ir nesse... Nesse ataque. Fazer o Sadistic Glee atacado, né? Marcador, teoricamente. Ah, e a parte que eu perdi o Anerf, então eu não tenho mais como colocar marcador. Achei muito massa o fato da Nudier, Nightblade... Ah, ele vai fazer a vida infinita agora. Ah, não, é só eu sacrificar aqui, né? É só eu sacrificar um Eudrazi que já é coisa. É, aqui ele tem... Ah, ele tem o Munitions, né? Então ele compra todo o deck. Vamos ceder. É isso, então perdemos o G1. Vamos lá, vamos tentar combar, mas... Olha, funcionou. Funcionou o combo aqui. Pelo menos é isso que a gente conseguiu combar. Interessante, né? Ah... Contra... Bom, a gente não precisa... O que a gente não precisa? Eu acho que a gente não precisa do Snakeskin Veil. No geral. Dá pra colocar, talvez, em Hill Spell Bomb, Honduras... Ou... Eu gosto da ideia de colocar Night's Whisper também. Vamos assim, eu acho. E bora lá, então, para a B2 aqui, então. Com o BG, Blood Scale e o combo. É, eu vou equipar aqui essa mão, né? Então, tipo, não tem muito mistério. A gente tem uma peça do combo, né? A gente tem uma Nerf, caso a gente consiga milar a outra peça do combo. Acho que aqui eu... Poderia começar de Mesmeric no turno 2. Ou, então, fazer aqui, tipo, Jungle Hollow. Fazer sacrificando também, né? Eu gosto da ideia de fazer no turno 3, sacrificando. Então, vou fazer isso. Vou ganhar 1 de vida. Vou passar. E vamos lá. Vou fazer o Mesmeric Fiend e vou sacrificar o Blood Rats. É, tem algumas coisas nesse deck que a gente tem que, meio que, entender melhor. Eita, prova, em dois terrenos. Vamos fazer. Beleza. Não, era um mapa. Um Deadly Dispute, duas Golem Founder e dois Fangra e Marauder. Fangra e Marauder, que loucura. É, a gente ia fazer um Malevolent Rumble pra potencialmente achar ali o combo. Então, ganhamos G2. Não combamos, mas ganhamos G2. Vamos ligar aqui, né? Sem terreno. Dá pra equipar essa mão. Eu acho que eu coloco o Evolution League nesse profundo. Ainda mais que eu tirei uns coisas de... Eu devia ter tirado o Evolution Witness, né? Porque eu tirei o Snakes King Veil. Nossa, agora que eu me liguei numa coisa importante, né? O Malevolent Rumble, ele... Ele já é uma forma de combar, né? Porque tu sacrifica e já coloca o primeiro marcador. Nossa, eu não pensei nisso. Não pensei em, tipo, uma coisa meio básica, né? Mas eu não tinha me ligado nesse detalhe importante do Malevolent Rumble. E vai comprar uma carta primeiro. Então vai lá, vai fechar o Tron aí. Agora foi o Surveyor. Depois vai fazer um Estrela, um Wizard Rocket. Não fez nada. Vamos lá, vamos fazer um Duras. Considerando agora que eu tenho outro Duras na mão. A gente não tem muita opção. Então vamos ganhar mais um de vida. Então fechou o Tron. Tem um Retriever. Vai poder estourar se quiser. Ah, vou comprar uma ali. Complicado, hein? Compreendo muita carta. Será que vai estourar o Candy Trail? Eu acho que se estourar... É foda que eu não tenho. Poderia tentar o... Ah, boa, boa, boa. Deixa eu fazer aqui o Duras. Tá, boa. Apesar de que não é muito difícil voltar pra mão também, né? Eu acho que eu faço um... Um... Um Night's Whisper aqui. Vamos passar. A Nerf é bom, potencialmente. Se eu achar as duas peças do combo, eu posso colocar a criatura no cemitério ou no topo. Conseguir achar, sei lá. A Estrela e o Mir Retriever. Que estoura pra preto. Lembrando que tem o Energy Refractor, né? Que consegue... Ah, vai fazer o Eviscerators. Nossa. Vai sacrificar o Mir. Muito bom aqui, né? Vou botar o Tartash Nod. Muito bom aqui. Vou colocar as duas pro fundo. Ó, achei o Sadisk Glee. Bom. Então, vamos fazer o Malevolent Rumble. Ai, ai. Tá, beleza. Vou pegar o Sash Barons, eu acho. Ah, mas deu ruim aqui, hein? Deu ruim, galera. Deu ruim. Eu tenho que ter mais DRAW nesse deck. Vamos fazer o Tartash Nod. Vamos fazer o Tartash Nod. Agora tem o Mano Infinita, né? Se tiver o Coisa. Pântana. Espírito. Pântana. Dá pra fazer Mano Infinita aqui. Lá. Tá foda. Vamos ciclar aqui. Aí, boa. É, mas é aquela coisa, né? Podemos ser combada no próximo turno. Tá, então, a gente tem uma criatura infinita barra infinita. E eu vou... Passar. Estou? Foda-o? Acho que é isso, né? Então... É, tipo, deu pra ver que o Dusk Shell Crawler não ajuda, né? Em várias situações. Mas acho que teoricamente aqui é letal, né? Tipo, tem como... Not yet. Alright. Então tá. Precisa... Não sei achar o... Eu não sei se precisa mais um Golem Foundry. Ainda não. Com o... Blood Fountain na mesa. Vamos lá. É, tipo, tem... Tem mana infinita aqui, né? Então essas vidências tudo... Ó, colocou a mana no topo. Potencialmente ali é o... Makeshift, né? Cara, mas eu vou falar pra vocês uma parada. Esse combo tá forte. Porque, tipo, é muito fácil de combate, tá ligado? Uma coisa que eu não tinha... Eu não tinha me ligado. Eu sei que é uma coisa básica, mas eu não tinha me ligado... Até falei isso no G2 ali. Mas eu não tinha me ligado que esse token, ele ajuda a combate, tá ligado? Tipo, faz ali e já sacrifica. Cara, isso... Esse malevolent rumble faz toda a diferença. Porque ele pega duas peças do combo, já coloca ali o meu braço pra ser sacrificado. Então, né? Pensa só como... Como é fácil combate. Claro que eu percebendo isso, eu vejo menos necessidade do Dusk Shell Crawler, sinceramente. Eu acho que o Dusk Shell Crawler acaba não sendo tão interessante, não. Qualquer Eldrazi Spawn, né? Qualquer coisa que tu... Tipo assim, qualquer coisa que tu consiga sacrificar a criatura, tu vai colocar marcador e já vai começar a colocar ficha, sabe? Eu tava... Eu subestimei... Como é que eu posso dizer? Eu subestimei um pouco... Essa capacidade de colocar esse primeiro marcador. E é muito fácil colocar. É só sacrificar literalmente qualquer coisa. Que tu coloca. Aí, lembrando, né? É qualquer... Qualquer criatura, né? Então, isso conta as criaturas do oponente também. A gente tá procurando letal aqui, mas tá comprando bastante coisa. Cara, engraçado que esse vicereitor ali é mais... Mais draw, né? E aí, imagina, nossa! Mãe. 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 SIDEO munitions? Não sei se é uma ideia boa, não. SIDEO MUCHO Cara mas, tipo, deixar o Krak pra matar o... SIDEO MUCHO DIGITAR 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 Não entendi muito bem essa parte do crack Tipo, limpar a mesa É, eu acho que não tem como não É, tipo, ele consegue vida infinita Mas teoricamente aqui a gente consegue ter dano infinito O dano infinito ele sempre vai superar a vida infinita Na teoria, né, no físico principalmente Então basicamente o que ele falou aqui é, tipo, achar o crack Mas não pra matar o good scale E sim pra matar o que dá atropelar, né Só se eu tivesse rancor no deck Então, tipo, tanto o bicho que drena Ele consegue contornar É, realmente, o Dusk Shell Crawler não ajuda muito, né, aqui drena eu acho que ajuda Mas o Dusk Shell não ajuda muito Talvez deixar um pouco mais pra mana preta ali pra poder não faltar a mana preta Porque no G1 faltou uma mana preta ali Se eu tivesse uma base de mana com mais mana preta, funcionaria melhor É, nossa, o que ele já comprou de carta no G1, não tá no G1, e fez duas igual em Foundry, né Então tá Segue fazendo criatura Cara, vai comprar o deck todo, na moral Mano, é muito forte esses decks de Tron, né, quando fecha de combo tu compra todo o deck basicamente E outra, tem dois Eviscerator Insight, então dá pra se dizer que não tem nem chance de não achar, né, um crag Talvez a minha única chance que eu vejo aqui é achar talvez um Unerf Ou talvez achar um outro bicho que drena Na real tem que achar o primeiro bicho que drena, né, porque dá pra matar na fase de combate Então, se eu achar outro bicho que dá a atropelar ou um Unerf, não adianta Mas o Saijin tá se divertindo, né, é o tipo de jogo que ele gosta, né Cara, esses Trigger aí é muito chato Pra, tipo, toda hora que vai sacrificar, coloca dois Trigger meu na pilha Ah, eu acho que é um bom conteúdo sim, pô Principalmente pra uma primeira gameplay com o deck É uma boa pra gente entender melhor algumas coisas Tipo, esse Brainstorming que eu tive do Malevolent Rumble foi jogando, tá ligado? Eu não tinha me ligado da importância do Eldrazi ali pra fazer isso Inclusive, já começa a pensar em outras possibilidades Outras criaturas que possam sacrificar por conta própria Sabe, é uma criatura que eu pensei também? Squared Rock Com uma criatura ali que possa ser sacrificada e que ajuda às vezes, né Talvez dê pra fazer um Abizank Daí dê pra colocar o Benevolente Boriguard também, né Tem essa possibilidade Oi Oi Cara, acho que Deixa eu ver Eles são 0, 0 Ah, a verdade dá pra bloquear infinitamente Deixa eu ver se eu ia comprar Eu não ia comprar outro É, se bem que eu ia, teoricamente eu ia ciclar aqui, né Mas Ah, mas é forte, né Porque faz muito Blocker também Se bem que, tipo É, nessa conjuntura aqui fez bastante Blocker, né Nessa Nessa match Mas Não vai ser sempre que eu vou fazer um Monte Blocker É muito mais uma questão de Como que o Como que a Que a criatura vai Acontecer E O mais importante que eu percebi é que o Dusk Shell Crawler Não é importante, tá Essa criatura não é importante porque É muito fácil sacrificar e colocar o primeiro marcador ali em qualquer momento Então tem isso daí Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí da primeira gameplay, né Colocar na tela aqui Com o BG Brood Scale Combo No beta aqui de MH3, né O pré-release, digamos assim, de MH3 Então Bora Abraço aí Bora que bora